Se você tem um celular jogado aí, galera, eu vou ensinar pra vocês como transformar ele em um monitor secundário. Mas pra isso você vai precisar criar um monitor virtual aqui no Windows. Eu vou te ensinar aqui no vídeo também. Vamos lá para o vídeo. Eu vou deixar este link aqui pra vocês na descrição. Você vem aqui, clica nele, vai abrir o GitHub aqui, né? E o programa é esse aqui, ó. Death Screen, ok? Vamos aqui para baixo e vamos entrar no site, né? Ó, DeathScreen.com, vamos clicar aqui. Lá tem, caso você utilize o Linux, lá tem o passo a passo também, tá? Não sei se é só baixar aqui, ó. Vamos aqui para baixo. Tem para o Windows, Mac, Linux, né? E outros, beleza? Então vamos clicar aqui no Windows. Cliquei, vai começar a baixar. Ele é bem leve, tem 50 MB, tá? Vamos aguardar aqui. Vamos clicar aqui e abrir o arquivo. Ele já vai começar a instalar. É um aplicativo muito leve. Já se inscreva-se aqui no canal, que é de graça. E estamos quase chegando a 100 mil inscritos. Me ajude a chegar lá até o final do ano. Vamos clicar aqui, ó, galera. Para nós continuar. E show! Caso o seu Death Screen esteja em outro idioma ucraniano, você vem aqui na engrenagem, em Settings. Aqui em geral, tem a opção do idioma. Você clica aqui e escolhe o inglês, tá? Não tem o português, beleza? E aqui tem... Você pode mudar o tema caso você queira, beleza? Ele é bem simples. Você pode escanear o código aqui, ó, no seu celular. Caso ele não funcione, você pode clicar em cima, que ele vai deixar maior, tá? Ou você pode copiar esse link aqui, ó. Abrir lá no seu celular. Você pode escolher um dos dois. Então, vamos escanear aqui, ó, galera. Vamos aqui no celular. Vamos abrir a câmera. E basta você apontar a sua câmera no QR Code. Ó, já apareceu o endereço web aqui embaixo. Vamos abrir ele. Show! Aqui vamos clicar em Permitir, no vermelhinho, né? E show! Vocês podem transmitir aplicativos. Vamos clicar aqui, ó. Os aplicativos que estão abertos no seu computador, você consegue transmitir. Por exemplo, vamos transmitir a minha câmera. Vamos clicar aqui, ó. Cliquei nela. E vamos aqui, ó, em Confirmar. E já vai aparecer aqui no seu celular. Vamos aguardar um pouquinho. E já apareceu. Como vocês podem ver aí, ó. Quase não tem delay. Mano, perfeito, tá? Lembrando, você tem que estar na mesma rede Wi-Fi aí pra funcionar, tá? Ah, Dureza, meu computador é cabeado. Não tem problema. Estando na mesma rede aí, vai funcionar. Aqui no celular, você pode pausar, caso você queira. Ó, não tá mais funcionando. Vamos dar um play. E já está funcionando. Beleza? Aqui na engrenagem, vocês podem alterar o zoom, né? Caso você queira. Pra você deixar em tela cheia, você vem aqui, ó. E coloca em On, o Default Video Player. Apertando aqui em cima da tela, vocês conseguem deixar em tela cheia, ó. Então, você deixou em tela cheia, como vocês podem ver aí, ó. Tapizeira, né? Vamos voltar como estava antes. Show de bola. Pra você criar, por exemplo, um próximo monitor, né? Vamos aqui conectar um novo dispositivo. Você vem aqui e escaneia novamente. Ó, vamos entrar aqui no link novamente. Show. Vamos apertar aqui em Permitir. Agora, vamos aqui na parte do Monitor. Você pode clonar o seu monitor primário, secundário ou criar um próximo monitor aqui, que é o 3, tá? Vamos clicar aqui, ó. Vamos confirmar. E já vai aparecer o terceiro monitor aqui no seu celular. Ó, já apareceu aqui, ó. Beleza? Olha só que top, galera. Eu vou jogar a telinha aqui do Death Screen lá no celular. Ó, eu vou arrastar aqui, ó. Arrastei. Está aqui no celular, como vocês podem ver, né? Show de bola. Eu vou filmar aqui pra vocês com outro celular. Só pra mostrar pra vocês como vai funcionar, tá? Olha só, galera. Aqui está meu monitor primário. Meu monitor secundário. E aqui é o próximo monitor, que é o meu celular, né? Então, vamos lá. Eu vou arrastar aqui, ó. Ó, arrastei pro secundário. Vamos arrastar lá para o próximo. Olha só que topzera, né, galera? Vamos maximizar aqui. E vocês podem ver a configuração do seu computador no próximo monitor. Topzera, né? Então, vocês podem colocar qualquer telinha aí no monitor do celular, né? Show de bola, né, família? Olha, se não aparecer o monitor screen 3, né? Que é o monitor virtual, você tem que fazer isso aqui, ó. Você pode vir aqui e fechar. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse enrar aqui, ó. Beleza? Você vem aqui e extrai ele. Você abre a pastinha e vai ter esses arquivos aqui, ó. Beleza? Vamos voltar uma pastinha. Ó, voltei uma. Você clica em cima da pasta. Vai aqui no início. E clica aqui, ó. Copiar caminho. Simples assim, né? Vamos aqui pesquisar. Digita CMD. Clica com o botão direito do mouse. Executar como administrador. Aqui você dá um sim. Show de bola, né? Você vem aqui e escreve CD. Dá um espaço. E dá um CTRL V, né? Pra colar a raiz aqui. Você aperta a tecla ENTER. Pra entrar dentro da pastinha. Você vem aqui na descrição que eu deixei os comandos também, né? Ó, pra você instalar. Esse primeiro comando aqui é para computadores 32 bits. E o segundo para 64, né? Se for 64, você vem aqui. Copia esse código todo. E cola aqui, ó. Instalou. Apareceu aqui Drivers instalado com sucesso. Agora vamos aqui adicionar o monitor virtual 1. Vamos ativar ele. Vamos copiar esse código aqui. E vamos colar aqui, ó. Ativou. Show de bola. Vamos voltar aqui no programinha. Vamos aqui no monitor. Ele já vai aparecer aqui, ó. Como monitor virtual. Show de bola, né? E vocês podem vir aqui em configurações de exibição. Ele também vai estar aqui, ó. Caso você queira, né? Ah, Dureze, não quero mais. Eu quero desinstalar. Então você faz isso aqui, ó. Você volta aqui, ó. Você pode desativar. Caso você não queira mais. Ó. Só cola aqui, ó. Desativou. Show de bola. Ele não vai mais aparecer. Ó. Caso você queira desinstalar ele. Você copia isso aqui, ó. Esse primeiro código. Cola aqui. Ó. Ele parou. E você vem aqui e faz com o segundo, tá? Ele removeu. Beleza? Aí, você tem que instalar tudo de novo. Pro 32 bits é o mesmo procedimento, tá? Eu vou colar aqui, ó. Só tem que tirar o 64. Beleza? É isso aí. O único ponto negativo é que você não consegue interagir aqui no Windows pelo celular. Se você precisa disso, tem um vídeo aqui no card mostrando um outro aplicativo, tá? Está aqui no card. Beleza? Então, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.